Aprovados no SISO é divulgada nesta segunda, 10. O resultado da primeira chamada do SISO 2019-2 deve ser divulgado nesta segunda, 10, às 15 horas, na página do sistema. O horário foi anunciado hoje de manhã pelo perfil oficial do MEC no Twitter. Para consultar se foi aprovado na primeira ou segunda opção, o candidato deve entrar com seu número de inscrição e senha no Enem 2018. Os aprovados deverão realizar suas matrículas do dia 12 a 17 e 6. Quem não foi selecionado em alguma das opções pode participar da lista de espera entre os dias 11 e 17 e 6. As convocações da lista começam no dia 19 de junho, e os inscritos devem acompanhar diretamente nos portais das universidades. O MEC não divulgará os aprovados. SISO 2019-2 Ao todo, 59.028 vagas foram ofertadas nesta edição do SISO, número recorde das edições de meio de ano. Participam 76 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O SISO é a maior porta de ingresso no ensino superior público e gratuito no Brasil, e podem se inscrever todos que realizaram o Enem no ano anterior e obtiveram nota superior a zero na redação. Obrigado. 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 Obrigado.